Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Hoje é o dia de começar a minha incansável guerra contra ela, a propriedade intelectual. Hoje vamos falar de jogos que são bons, outros tinham tudo para ser jogos legais, bons e interessantes. Porém, esses jogos não foram feitos ali pela empresa oficial do game, e sim pelos queridos, aqueles que alimentam essas empresas, os fãs. Fãs que criaram jogos aí que tinham potencial, que eram jogos legais, interessantes, mas que por algum motivo, né, a empresa decidiu cancelar o jogo. Falou, não, você não pode fazer isso e dar aquela ordem de você desligar o game e não distribuí-lo na internet. Jogos que eram promissores, que iam saciar a vontade de alguns fãs, e que a empresa simplesmente decidiu cortar para tentar proteger a sua imagem. Coisa que, para mim, divulga muito mais o jogo do que protege. Mas, então, vamos falar disso aqui. Você já sabe que a nossa querida aqui vai aparecer algumas vezes, né? Então, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, que vamos falar aí dos jogos feitos por fãs que foram destruídos pelas empresas de jogos. A Nintendo é a mais famosa por isso. A Nintendo é uma que protege com unhas e dentes suas propriedades, seus jogos, e qualquer fã que tenta fazer isso, e eu já falei aqui, se você vê algum projeto de fã sendo feito que parece ser legal, não divulgue, não divulgue até o lançamento, porque a Nintendo derruba. Eu vejo muita gente compartilhar, olha, o fã está fazendo um jogo 3D de Pokémon, blá blá blá, não compartilhe, não compartilhe, porque isso ajuda a chegar à Nintendo, enfim. Tudo começou com um port de Mario para PC, incrivelmente bem feito, um port de Mario ali do Super Mario Bros, que funcionava ótimo. E naquela época ali, que estava saindo o Super Mario Bros, simplesmente os computadores eram muito atrás dos consoles. E aí, um gênio conseguiu fazer o Mario rodar fluido nos computadores. E, né, a ideia dele era mandar para a Nintendo para lançar o jogo para computador, e é claro que a Nintendo recusou e mandou, não, não vai fazer isso não. Bem, esse cara aí, esse cara aí que fez isso com o jogo, simplesmente era John Carmack, o cara que fez o Ilustre Doom. É, você vê que o cara não era pouca merda, né, mas ele começou fazendo um jogo de fã que a Nintendo não gostou muito. Pois é, eu comecei com ele aqui porque ele é o início da história da desgraça. O que eu amo na internet é a capacidade dos fãs de conseguirem driblar qualquer coisa para poder colocar o seu jogo favorito para a galera jogar, é incrível. Pokémon Rainion, ele fez meio que barulho até na época que ele foi lançado, afinal, foi um jogo aí feito por 9 anos por fãs. E o legal, cara, é porque ele simplesmente adicionava 190 Pokémons novos no jogo, e totalmente Pokémons com designs novos ali, baseados simplesmente em fãs mesmo, feitos por fãs do seu design. O que era muito legal e louvável, mano. Pô, da hora o jogo de Pokémon diferentão aí, feito por fãs, e com uma agenda, uma Pokédex totalmente nova. E tinha tudo basicamente que o Pokémon tinha, ele era muito idêntico ao Pokémon Ruby do Game Boy Advance, esse é o gráfico. Mas, cara, o jogo era legal, era divertido, só que, depois do jogo, pelo menos, né, foi assim, o jogo já ter sido lançado, ele chegou a ter 500 mil downloads, a Nintendo mandou várias notificações aí pros caras tirarem o jogo do ar, simplesmente, né, por causa, alegando aí dos problemas de eleito, propriedade, que todo mundo já tá cansado de saber. E aí, né, só que, né, 500 mil pessoas já tinham baixado o joguinho, mano, então, vocês sabem como é que é, o jogo tá na internet até hoje. E aí, né, o criador original simplesmente tirou o link, o site dele foi fechado e tal, só que os fãs continuaram trabalhando no jogo, os caras continuaram corrigindo bugs, problemas, lançando patches de atualização em outros sites, ou sites mais alternativos aí, e o jogo aí recebe updates, mano, que é legal demais. Pelo menos é um jogo que conseguiu ver a luz do sol aí, antes de ser, entre aspas, deletado, né, da internet, só que não foi deletado porque tá aí, se procurar também, acha. E é um jogo bem curioso aí, que a produtora, né, a Nintendo, não gostou não, mandou tirar. Não é só a Nintendo aí que tá nesse mar aí de cancelar jogo de fãs. A gente tem outras empresas, principalmente as japonesas, como a Square Enix, né, todo mundo sabe aí, que conhece o universo de Chrono Trigger, pelo menos, que Chrono Trigger é um jogo que muita gente, mas muita gente, quer uma continuação da história. O jogo teve ali o Chrono Cross, mas que não tinha os personagens principais de Chrono Trigger. A galera queria uma continuação mesmo do Chrono Trigger com os personagens que eram marcantes, eram legais, eram muito interessantes, e era um jogo muito bom. E até hoje, mano, a galera rola aí, fica sonhando aí com um novo Chrono, ou uma continuação de Chrono Trigger que seja. Embora, né, eles tenham feito muito mais dinheiro lançando versões de Chrono Trigger pra todas as plataformas que tem, que é muito mais fácil, né, alguns fãs remexeram ali os pauzinhos e decidiram fazer um jogo feito por fãs, que veio se chamar Chrono Trigger Crimson Weckles. Esse jogo aí, simplesmente, era uma espécie de rum hack. Ele pegava o jogo original, pegava tudo que tinha no jogo original, basicamente, e modificava a história, adicionava coisas, áreas novas, mas a base dele era feito já em cima do sistema do Chrono Trigger. E o jogo aí foi feito em desenvolvimento, mais ou menos, por 5 anos, um tempo bem considerável e por força de vontade dos fãs mesmo, sem pensar em dinheiro em troca nem nada, o que é louvável, mano. Só que, com 98% do jogo concluído, né, pra sair já o jogo aí pros fãs, os fãs estavam doidos pra jogar, a Square emitiu uma carta falando que tava violando a propriedade intelectual deles e mandou desligar o jogo, cancela isso aí. Por sorte, né, os links de download do jogo já estavam disponíveis aí na internet. E teve até uma outra equipe aí que pegou e finalizou o jogo, voltava só 2% mesmo, deu uma finalizada e publicou na internet. Hoje o jogo, por mais que ele tenha sido cancelado, né, caiu na internet e já era, meu amigo. Tá lá, e hoje, basicamente, todo mundo consegue jogar essa versão aí desse jogo. Embora ela seja deletada, entre aspas, né, pela Square, ela seja uma versão meio que proibida, forbidden aí, caiu na internet, tá aí, todo mundo pode jogar, tá completinho, e para os órfãos de Chrono Trigger, isso aqui, pelo menos, é um tapinha nas costas, é um consolo. Pra mim, esse daqui é uma das histórias mais tristes de casos de remakes e jogos feitos por fãs. Porque, né, um grupo de fãs ia criar um remake do Metal Gear do MSX em forma ali de contar histórias já, como as cutscenes em forma ali de HQ, revista, e ia melhorando a jogabilidade do jogo. E quem jogou esse jogo do MSX, você pega esse jogo atualmente, você vê que é um jogo muito datado, e é realmente meio chato até de jogar. E, cara, eles iam renovar a jogabilidade, fazer coisas novas no jogo, melhorar muita coisa ali, um remake é um jogo antigo, velho, de 80 e pouco, né. Aí a Konami, cara, o que foi legal, é que na época a Konami deu permissão pros fãs fazerem isso, cara. O que, pô, legal demais, mano. Uma empresa, assim, japonesa dá permissão disso. Interessante, né. E aí os caras começaram a fazer. Só que a Konami não voltou atrás, meu amigo. A Konami voltou atrás e aí simplesmente cancelou o projeto. Isso aí porque dizem que o setor interno da Konami não tava se entendendo. Alguns queriam deixar o remake rolar, outros não queriam, simplesmente. Não podia, sei lá, contratar a equipe dos caras, ia ser legal. Eles deixaram os caras fazer desde que não ganhassem um centavo aí com o projeto, que a maioria dos jogos de fãs são, né. Não ganham quase dinheiro com nada. E simplesmente a Konami voltou atrás. O que é triste, porque até o David Reiter, cara, que era a voz do Solid Snake, iria fazer o jogo ali, ajudar os caras ali de graça, a dar voz, cara. E que era muito da hora. E você simplesmente foi um projeto, assim, que os fãs estavam dando sangue, ser jogado no lixo, cara. É triste demais. Esse aqui, infelizmente, não teve nem nada. Não teve nem versão jogável, igual os jogos aqui que pelo menos viram a luz do sol, não. Esse aqui, infelizmente, foi pro limbo. Mano, é triste. É triste demais. Mario Maker, quando saiu, foi um verdadeiro sucesso, mano. Afinal, é da hora demais você poder criar os seus próprios levels de Mario, compartilhar com a galera e a galera jogar. É cada level criativo, bem feito, difícil e empolgante de jogar, que é legal pra caramba, mano. Tanto que saiu do Switch aí, também foi um verdadeiro sucesso. Mas, e se, cara, você trazer essa criação de fases do Mario pro Zelda? Pois é, o Zelda é um jogo voltado em simplesmente você andar e explorar dungeons, né? E se você criar o seu próprio level, a sua própria dungeon, e aí poder compartilhar com os outros players? Essa foi a ideia bem legal de um grupo de fãs aí que decidiu criar o Zelda Maker, um jogo ali do Zelda, em que simplesmente você podia ali criar as suas dungeons, fazer ali os seus mapas tudo voltado ali pro cenário, inimigos, posicionar inimigos ali bem no estilo gráfico ali dos Zeldas 2D. Só que, né? Vocês já sabem, Zelda, Nintendo, Flamage, né? Não preciso explicar que não vai dar certo. A Nintendo manda cortar as asinhas. Só que, pelo menos aqui, os caras meio que, entre aspas, se deram bem, porque o jogo até que foi bem visto. E aí, como a Nintendo não tinha deixado de nada, eles mudaram o seu jogo e começaram a criar um jogo chamado Legend Maker, que aí pegou até Chromefound lá no Kickstarter e até mudou o nome do jogo recentemente pra Runia. Lançou alfas aí, mas ainda tá em desenvolvimento, arrecadando fundo de fãs aí pra poder o jogo ver a luz do dia. Que é legal, pelo menos agora eles vão conseguir ganhar o dinheiro e não vão ter aquela dor de cabeça. Mas a ideia inicial do jogo foi com base no jogo Zelda, o que seria bem legal de se ver também. Mas, o jogo ainda parece bastante Zelda, só que sem o link ali, se você for ver. Então, esse aqui é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. É nóis, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, beijos e fui!